Salve pessoal, vocês estão bem? Espero que sim. Chamando vocês para tomar um cafezinho, beleza? Espero que vocês estejam escapando, né? Hoje a gente vai abordar alguns assuntos, entre eles a reconstrução do Morro do Piolho, beleza? Que vocês fortificaram aqui através do canal, então vou prestar contas aqui para você dizer o que aconteceu com a casa da Valéria e da Dona Thelma, certo? E também vamos falar um pouquinho do litoral aí, o que está acontecendo no litoral, certo? Vamos falar um pouquinho disso e do lado humano e do lado desumano dessa questão, que é sempre bom a gente abordar. Antes de tudo, se você quer fortalecer o litoral de qualquer jeito, tem aí, de qualquer forma que você possa, desde com doação de roupas, até com Pix, tem no meu Instagram um vídeo que eu coloquei direto dos moradores que mandou para mim e aí lá no final do vídeo tem alguns comunicados de entidades que estão lá. Tem o Pix, tem a conta do banco, tem um jeito de você mandar de repente roupa, está tudo lá, você entra em contato por lá, tá bom? A gente não vai fazer nenhum tipo de arrecadação para cá, porque a gente já tem uns problemas monstros da gente, e também porque tem muita gente competente do lado de lá trabalhando, tá ligado? A gente já entrou em contato com gente nossa que está lá dentro, que está em residência artística, inclusive Newton. Boa sorte para você aí, Newton Canito, que está aí, mano. Boa sorte, tomara que você consiga de toda forma, meu amigo, fortalecer essas pessoas, porque às vezes as coisas acontecem, né? De uma forma misteriosa. Então você está aí com a sua equipe, de repente é para você poder fortificar as pessoas que estão aí, tá bom? Então a gente está em contato com outras pessoas lá também. Mas é o melhor jeito de você fortificar isso. Você entra lá no videozinho que eu postei logo no começo, que eu não tenho coragem de postar os outros, é muito triste. Tem um monte de gente de lá me mandando vídeo, inclusive eu peço desculpa, mas eu não tenho coragem de postar, gente. É muito desumano, sabe? Você vai postar essas imagens e tal. Então eu coloquei aquelas porque vem agregado com as informações em seguida, tá bom? Da doação. A gente tem que sempre fazer alguma coisa que seja útil para o outro, né? Não adianta fazer vídeo alarmista, vídeo mostrando as coisas, se você não for fortalecer. Pelo menos é o que eu acho, beleza? Então, eu queria dar um comentário, pessoal, porque está acontecendo uma exploração, como a gente parece que se tornou especialista, hein, mano? Explorar as pessoas na hora do desespero. Que triste isso, hein, mano? Tá ligado? Da mesma forma que eu vi relatos aqui de moradores que me escreveram dizendo que as roupas foram divididas, que as pessoas doaram a própria roupa para quem não estava com roupa mais, a alimentação foi dividida, a água foi dividida. Também tem uns relatos que estão chegando aí que, mano, é lamentável, 40 pau numa garrafa d'água, sabe? 20 mil para o cara buscar o cara de helicóptero, velho. Tá ligado? O cara está com a família dele lá, ele foi falar com o cara de helicóptero, desesperado para voltar para São Paulo, vai perder o trampo, vai perder o corre, certo? Foi só turistar lá, foi só passear. Muitos, inclusive, foram comemorar aniversário de casamento e tal. E aí o cara quer voltar e os caras querem cobrar 20 pau, mano. Quer cobrar não, estão cobrando 20 pau. Os boy que pode pagar estão pagando e os pessoal pobre, mano, da correria, os classe média, estão se fudendo lá, não tem como voltar. Beleza? Desumano pra caralho, mano. Desumano. Tomara que esse dinheiro podre que vocês pegam aí não faça muito bem para vocês não, tá ligado? Porque dinheiro também vem com energia, viu? Não é só colar roubado, relógio roubado, que vem com energia, não. Bagulho tomado dos outros assim, mano, vem numa energia ruim da porra, mano. Tá ligado? Cuidado vocês que vão gastar esse dinheiro aí. Pizza, 120 pau uma pizza, mano. Porra, mano, vocês estão de brincadeira, mano. As pessoas passando fome. Fila na padaria pra comprar. Tem um relato do mano que ele falou pra mim que ele pagou 20 reais na marmita meio-dia. Quando ele foi comprar pra família dele à tarde, a mesma marmita gera 45 pau, mano. Pô, vocês estão de brincadeira, mano. Isso aí que dá tristeza. Ó, de verdade mesmo, dá tristeza, mano. Você vê as tragédias em outros lugares do mundo, as pessoas tudo se unindo, tudo aqui. A primeira coisa que faz é aumentar. Lembra da gasolina? O que os caras fez na gasolina? Os caras meteu o louco na gasolina, tava explorando todo mundo pra ter gasolina, mano. Isso é lamentável, pessoal. Lamentável demais, mano. Eu não quero acreditar que a maioria é assim, porque tem a maioria também que fortalece, que ajuda, né, mano. E uma dessas ajudas a gente sabe que é real, porque aqui a gente fez uma campanha no canal pra Valéria, né, e a Dona Thelma. Vocês lembram a Dona Thelma do Morro do Piório, que eu falei que ia tomar um cafezinho na casa dela? E a Valéria também, que tá reconstruindo a casa dela. Ela organizou os moradores quando a gente foi fazer a reconstrução das sete casas, que depois viraram nove, por causa da Valéria e da Thelma. E ela ficou por último nessa reconstrução. Ela viu o lado de todo mundo na distribuição de cesta, ela viu o lado de todo mundo na distribuição de material. Muitas vezes, eu tava lá, eu vi, muitas vezes os moradores entram em conflito com a gente, falando, é, mas só veio nove fogões e tal, meu nome tava escrito. Falei, amigo, seu nome tava escrito, mas não tava no emergencial, né? O emergencial é sempre pras mães solteiras, mano. Tá ligado? É pras mães, mano. É pras as vós, que tá lá com os netos, tudo, entendeu? E depois vem os caras. A gente faz pelo menos dessa forma. Se a gente tiver errado e alguém tiver opinião melhor, põe aí também lá nos comentários. Mas a gente sempre pega as mães com os filhos, que é o desespero. Depois pega os caras, certo? Então, a gente conseguiu reformar boa parte da casa da Valéria, mas ainda tá faltando um pouquinho. Então, quem tiver na campanha lá, da hora, obrigado, certo? O da Valéria tá faltando um pouquinho, o da Dona Telma, o pedreiro tá trabalhando a milhão. O pedreiro não tá dando descanso. Então, eu acho que da Dona Telma a gente já terminou, praticamente vai terminar. E o da Valéria vai faltar, ainda um pouco de acabamento, vai faltar... Então, quem tiver, de repente, uma doação aí de fio, parte elétrica, conhece alguém de depósito, é o que mais é caro, mano. É o que mais ela vai precisar. Tá bom? Entra em contato com a gente aí, porque, às vezes, não é só o Pix, não é só a doação que vocês dão aqui. Às vezes, você conhece alguém também e fala, pô, tem um caro no depósito, pode doar uma parte da parte elétrica, uma parte do encanamento, que é mais caro também, o encanamento da parte dela ali, o mais caro que a gente vê no encanamento, e a parte elétrica. Tá bom? Então, quem tiver isso aí e quiser doar, de toda forma, eu tô aqui pra agradecer a campanha. Praticamente, a gente encerrou a campanha, né? Só vai continuar até terminar a casa dela nessa parte aí. Mas eu quero agradecer, mano, que vocês chegaram com a gente lindo. Eu vou pôr a prestação de contas transferência, porque vai demorar um pouquinho pra Valéria ir até mandar as notas, porque elas estão comprando material picado, e o pedreiro também que tá fazendo vai ser pago com esse dinheiro. Então, muito obrigado desde já. Foram mais de 7 mil reais arrecadados, sabe? É uma bênção pra essas mulheres. A gente tava esperando aí 2 mil, 2.500, e aí a gente arrecadou mais de 7. Já destinamos pra elas. A outra parte, o acabamentinho que falta, principalmente da casa da Valéria, né? A gente vai correr atrás também pra fazer esse destaque aí. E a gente vai pôr a prestação lá no apoia-se-barra-interferência. Se você não é do apoia-se-barra-interferência e quer a prestação, só pôr aqui no Instagram, Ferrez, meu e-mail e tal, entre em contato comigo dando a prestação. Eu vou lá e ponho. E não interessa se você dou 5 reais, 10, dou 5 mil, dou 1 mil, dou 2 mil, não interessa. Interessa que você ajudou e você tem direito a essa prestação de contas. Você sabe que a gente aqui deixa tudo transparente, tá bom? O objetivo é fortalecer o próximo, certo? E eu vou aqui também aproveitar o enredo, mano, e fazer um presente aqui pro pessoal do apoia-se que faz aí no meu nome, né? Que fortalece a minha carreira. Esse ano, nós vamos lançar 4 autores pela Selo Povo com dinheiro desse apoia-se também. Esse apoia-se faz milagre, sabe? Nós vamos anunciar esses autores aí. Tem um autor aí que vocês não vão acreditar que a gente vai lançar. Já tá esgotado no mercado há muito tempo. É um cara que começou a dita literatura marginal também, lá atrás. E tá precisando vir com o livro novo aí, vir com o lançamento. E a gente vai lançar esse cara agora, né? Vai fazer esse lançamento aí. Vamos passar uns meses editando o livro. Tem cara do Cordel também, que vai fazer a parte do Cordel aí, da literatura marginal também, né, mano? Tem a ver com o Cordel também. O Cordel é a raiz do que a gente continua fazendo hoje, certo? E o Cordel no Brasil é bem desvalorizado também, então a gente vai lançar também. E eu vou relançar o Amanhecer Esmeralda, o livro infantil, já tá desenhando o Claudio Furton, já tá desenhando lá, mano. Tá ligado? Eu sempre, quando eu vou falar com o Claudio, eu sempre fico besta, mano, com o trabalho do Claudio, porque o Claudio Furton é daqueles desenhistas que te surpreendem sempre. Então, ele tá fazendo um trabalho lindo do Amanhecer Esmeralda. Vocês vão ver, assim, que vai ser o livro, eu acho que vai ser o top dos tops do Amanhecer Esmeralda. E essa edição já tava esgotada há algum tempo. Ela pertencia a uma editora que, mano, ficou lá com os direitos e tal, não repreensou e a gente pegou agora os direitos pra poder fazer, porque eu acho um livro importante. Tá ligado? Amanhecer Esmeralda é um livro que, na minha carreira, é um livro bem importante pelos depoimentos que tem. Então, pra vocês que fortalecem o Apoia-se lá, barra ferrez, a gente vai sortear mais dois livros. Não sortear, não. Eu vou pegar os nomes ali da coisa e eu tô indo por ordem, tá? Do que o Apoia-se me manda, dos nomes. Então, o Frederico Condé, ele é de Brasília, em Asa Norte, certo? Ele vai receber aqui, ó, o Astronauta do Mutarelli, feito pela Comic Zone. Se você não tem esse exemplar ainda, você tá perdendo a oportunidade de ter uma obra incrível com bookplate, ó, certo? É uma obra incrível, 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 que já fala um pouco de isolamento social, já fala um pouquinho disso antes de ter tudo isso, antes de ter pandemia, ter tudo, certo? Então, um trabalho aí do Lourenço Mutarelli, Flávio Moraes, Fernando Saic e Olavo Costa, publicado pela Comic Zone. Vai receber esse e também vou mandar o Palavrarmas aí, ó, o nosso audiobook com participação de uns caras monstros, como o Gorg, como o Dundum do Faction Central, o Alanda Rosa, tem um monte de gente boa aqui que participou, certo? Então, a gente vai mandar esses dois aí lá pra Asa Norte, Brasília, mano. Ó de onde o Mano me apoia, é da hora, fico feliz, cara, demais. E o Eduardo Batista do Santos Saig, do Jardim Caboré, São Paulo, em sede Sampa, Jardim Caboré, vai receber um conto de Natal da Comic Zone também, beleza? E vai receber o Palavrarmas, certo? Também o audiobook aí. Então, fica ligeiro que vocês vão receber isso em breve aí, se vocês... o endereço já tá aqui. Inclusive, quem não... quem tá na campanha do Apoia-se, mim aí, a Barra Fé, não tá pondo o endereço, põe lá, pessoal, porque muitos nomes que eu vou separar não tem endereço. Eu sei que vocês não fortalecem pra ganhar nada, eu sei que vocês só querem a continuação da carreira e do que a gente faz aqui, envolvendo editor, envolvendo trabalho artístico, tudo, mas é importante também vocês põem o endereço que eu faço questão de mandar um presentinho pra vocês, tá? Voltando ao tema do litoral, mais uma vez, meu, se você tá vendo alguém abusar nos preços, se você tá vendo alguém tomar essa atitude covarde, denuncia, não corrobora, mano. Fala, meu, isso aí você tá sendo covarde, você tá se aproveitando das famílias, o pessoal tá passando por necessidade de água, de comida, tá ligado? É uma catástrofe assim que a gente nunca vê igual, mano. E pior que vai chover de novo, então pode se agravar de novo, as estradas estão interditadas. Tem estrada que sumiu oito quilômetros da estrada, gente. Não é brincadeira não, mano, mais de quarenta e cinco pessoas mortas. Isso porque ainda, oficialmente, o carnaval vai acabar hoje, né? Então, assim, você imagina depois que os caras vão dar atenção mesmo pra situação, o tamanho da encrenca que é, certo? Então, primeiramente, mano, vamos ser humanos, esqueça valor financeiro, mano. Vocês vão morrer, vocês vão levar nada. Caixão não tem gaveta, mano. Tá bom? Para de ser oportunista, mano. Fortalece o seu irmão. É um momento lindo pra você exercer o lado humano da coisa. E quem tem comércio, geralmente tem isso também, tem muita humanidade, então vamos exercer. Tá bom? Cobra a pessoa pra ser humano. Fala, mano, na moral, mano, você acha justo você cobrar quarenta pau numa garrafa d'água? Você acha justo? Você acha que esse dinheiro vai fazer bem pra sua família, parça? De verdade mesmo? Você acha que esse dinheiro vai fazer bem pra sua filha, pro estudo, pra comida que você vai comer ali, que você não vai pagar o preço que nós estamos pagando? Você acha que vai fazer bem? Então é um momento da gente se unir. Tá bom? E quem puder colaborar, por favor, mano, deixe tudo de lado e colabore aí, faça sua doação através dos números que a gente colocou lá. Tá bom? Já no vídeo do Instagram. Beleza? Um grande abraço pra vocês e a gente volta em breve, tomara com notícias melhores. Salve!